Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Maklo, eu tô trazendo aqui mais uma parte do Warhammer de Space Marines E tô bem curioso, cara, pra saber o que vai acontecer agora Vocês viram aquele... não sei se vocês assistiram aí o último episódio, mas espero que sim Vocês viram aí o boss que tinha lá, que a gente foi traído, né? O inquisito Regan, ele traiu a gente Na verdade a gente ligou a máquina que ele queria E... na verdade aquela máquina estourou um campo magnético, alguma coisa assim E... libertou um boss lá, like a boss mesmo E... Agora a gente vai ter que enfrentar o bichão, né cara? Vamos ver o que vai dar agora, galera Aqui tem uma caveirinha aqui Peguei Vamos lá Por coincidência, galera, aquele... aquele boss que apareceu Ah... Ele também aparece no Warhammer, Down of War, o Retribution Eu acho que é isso, cara, eu não lembro direito Acho que ele é do Charles Space Marines, alguma coisa assim Tá, pegamos mais um skill aqui Vixi, aqui tá rolando uma guerra, tá ligado Aqui já é os soldados do... do outro cara lá Do boss Nossa, tá rolando uma guerra, uma guerra aqui, cara Beleza, galera Vamos seguindo em frente aqui Não sei por onde Pra cá Beleza, pra cá Tava rolando uma discórdia, cara Beleza Não é por aqui, é lá pelo outro lado Vamos ver o que vai acontecer agora, galera Beleza Beleza, eles estavam bolando ali alguma coisa Vamos seguir aqui em frente E o Titus continua com aquele... aquela... aquela espécie de energia ali, aquela lanterna, não sei explicar o que é que é aquilo, na cintura ainda Embora ele tenha ligado a máquina Vai rolar mais guerra ali, cara Não, não, não Maravilha 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 E aí Beleza Agora a gente tem que descer lá embaixo agora Para ativar aquela porta Meus lords, ajuda-nos! Demons! Demons! De onde eles estão todos vindo? Guardar, reporte Meus lords, marina espacial Eles estavam em nós quase imediatamente Capitão Titus, você está lá? Isso é Lieutenant Mira Esse todo planeta ficou louco Vamos lá fi, abre logo a porta Pra gente Munição Munição Entendido, eu te encontrei lá O jogo está ficando mais frenético Putz O jogo está ficando mais frenético Galera É Eu vou entrar lá E agora Vai ali E aí Eliminar os orcs primeiro? O que é isso? Caraca, mano. Esses daqui é o Charles Space Marines, acho. Que é o lado mal, pelo que eu entendi, é o lado mal dos Space Marines, alguma coisa assim. Maravilha, chegamos. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Entra no elevador. Boca aberta. Uma invasão de Orques. Agora, as pessoas mais fortes de Orques, não sobrevivem a invasão de qualquer lugar. Como... como podemos enfrentá-los? As legiões do caos. Trooper, se juntem agora. Sim, ma'am. Olha, ela manda. Os outros platoons irão voltar para o Bastion. Segurem essa posição, ou eles vão ser cortados. Parabéns, ultramarines. Qual é a sua situação, lieutenant? Como pode ser esperado, considerando que estamos envolvidos em todos os lados pela horda inimiga. Estamos indo para o posto de command, capitão. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Quero munição, velho. Não tem munição? Beleza, vamos lá. Beleza. Beleza. Oh, tem munição ali. Beleza. Beleza. Subi lá em cima, vamos ver o que está rolando. Está rolando uma discord aqui. Caraca, velho. Quanto orcs. Pior que eu só tenho duas pistolas, velho. Vou pegar essas balas aqui. Não tem munição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, mais balas. Ah, velho, eu vou pra cima, cara. Os fraquinhos, eu meto bala. 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 A galera não ajuda, velho. O que é? 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 Ufa, entenda os Palmas! Inscreva os Palmas! Encontre todos os Palmas! Não! Os Palmas! Minhas pernas podem matar-os! Vá! 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 Vamos ali no elevadorzinho maroto. Bem-vindo, Mira. Jonah, eu tinha esperado encontrar um demônio cheirando em suas boas. Eles me perguntaram. Faça seu reporte, Jonah. Os correntes correntes estão pressando isso muito, mas eu acho que não tem problema com o problema. Fique prontos para voltar para você. Não se conecte as forças de caos diretamente até que eu tenha reforçamentos aqui para voltar você. Eu deixei o desafio. Capitão Titus, aqui. Não, vamos para cá. Eu espero que não venha mais nada, velho. Falta só um desse daqui. Vamos lá, galera. Vamos, vamos, vamos. Para cá. Nem olhei o lado certo. Mais um skill aqui. Arma. Stalker Bolt. Hum. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí. Depois eu volto com mais um gameplay, beleza? Galera, um abraço. Até a próxima. Fui.